Olá, gente! Novamente aqui na série sobre o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém. Hoje falaremos sobre a pedra fundamental, em hebraico, even ashtia, com a qual Deus criou o mundo inteiro. De acordo com nossas fontes, a primeira coisa que Deus criou no mundo foi essa pedra. Ele criou a pedra, de lá o mundo se expandiu. Ele expandiu o mundo através dessa pedra. Onde está essa pedra? A gente sabia que ela ficava no Kodesh Akordashim, no Santo Santuário do Templo, no lugar mais sagrado. E o que ficava sobre essa pedra? No primeiro templo ficava a Arca Sagrada, a Arca da Aliança. No segundo templo, a Arca já não estava, tinha somente a pedra ali. Ela ficava, de acordo com as nossas fontes, seis dedos acima do chão, ou seja, uns 12 centímetros acima do chão. Ou seja, o Santo Santuário era construído, tinha lá o contrapiso, digamos assim, que deixava a pedra sobressalente, 12 centímetros acima do contrapiso. E em cima dessa pedra era colocada a Arca Sagrada. Onde está essa pedra hoje em dia, gente? Então, olha, muitas opiniões dizem que essa pedra é aquela pedra que está embaixo daquela mesquita, atrás do Muro das Lamentações. Hoje em dia, dentro dessa mesquita, existe uma pedra grande. Ela tem, médio, aproximadamente 12 por 15 metros. Ela é cercada em uma divisória. Ela tem uma valeta, digamos assim, e depois a divisória. E de acordo com Radbaz, Rab David Benzimri, e de acordo com outros rabinos também, Rabino Koren, tudo leva a crer, eles acreditam que essa é a pedra que estava no Beit Hamidash no tempo. Existem outras opiniões também. Existem, tem um rabino, o Shlomo Goren, que era o rabino chefe de Israel, na época da guerra de 67, num livro que ele escreve, o livro Arabait, ele afirma que a pedra não é essa, mas que sim, a pedra fundamental, ela está a 50 metros a oeste dessa pedra. Existe também um professor, historiador, o nome dele é Asher Kaufmann. O professor Asher, ele afirma que a pedra fundamental não é essa, mas sim, ela está aproximadamente 50 metros ao norte dessa pedra que eu comentei agora. Existe também uma outra pesquisadora, historiadora, chamada Tovia Shagit. Tovia Shagit, ela afirma que não, que a pedra está a 50 metros ao sul. Então, assim, existem divergências. Na prática, nós levamos em consideração todas as quatro opiniões. Por quê? Um judeu, ele é proibido de entrar naquele local, gente, impuro, com impureza de morto. Um judeu, por exemplo, que nasceu no hospital, na maternidade. Então, é normal, é no hospital, acontece, normalmente, tem mortos, tem pessoa que falece no hospital. Se ele está no mesmo teto que você, ou se no hospital que a pessoa, que o judeu nasceu, aconteceu ali, a outra parte do oriente perdeu o neném, Deus nos livre, tem um morto no mesmo teto, a pessoa está impura com impureza de morto. Ou se ele foi alguma vez no cemitério, ou se ele entrou simplesmente no hospital alguma vez, e estava no mesmo teto de uma pessoa que faleceu, ele está impuro com impureza de morto. Para purificar isso, só a vaca vermelha, que hoje em dia a gente não tem. Então, normalmente, quase todas as pessoas, quase hoje em dia, elas estão impuras com impureza de morto. Ele não pode entrar naquele local. Então, se a pessoa entra, se um judeu entra, pena de morte é muito grave, é muito grave entrar no templo, no local do templo, com impureza de mortos. Então, é importante você saber onde é que está realmente aquela pedra, a pedra que Deus criou o mundo, porque em cima dela estava o Santo Santuário. Nós temos as medidas do templo, nós sabemos calcular até onde a pessoa pode entrar ou não. Na prática, como não sabemos o que se faz, se toma cuidado com as quatro opiniões, 50 metros para cá, 50 metros para cá, 50 metros para os lados, etc. Não se entra naquela área onde pode, eventualmente, estar a pedra. O Reb de Lubavitch fez um pronunciamento em 1991, que é a pedra fundamental na qual Deus criou o mundo. Ela está ainda aqui nesse mundo, não foi escondida, não foi enterrada. Então, sendo assim, gente, se ela não for enterrada, ela está revelada nesse mundo, então, provavelmente, Ele está se referindo àquela pedra que está dentro da mesquita. Então, de acordo com o Reb de Lubavitch, essa é a pedra que Deus criou, primeira coisa, e de lá Ele criou o mundo inteiro, partindo de lá. Tudo de bom, gente. Se quiser participar, então, do sorteio, preencha aqui o nome aqui embaixo, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.